E ae caralho, pode avisar que nós tá de volta, falou? Ae J-Rombo, e a GDV, vamos que vamos caralho, eu dou minha BDV, porra De J-Rombo no PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho Aí no clube da 17, as puta tá demais, no 12 do Zinga, as puta tá demais Senta no pai, fica no pai, senta no pai, pica no pai No clube da 17, tem piranha pra caralho No 12 do Zinga, tem piranha pra caralho No clube da 17, tem piranha pra caralho Tocolito de bico verde, ela quer dar uma bafura Tocolito de bico verde, ela quer dar uma bafura E na 17 ela sarra no pau dos carros, no 12 do singh ela sarra no pau dos carros Ela vem sarrando, ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem sarrando, ela vem jogando, ela vem jogando Ela vem sarrando, ela vem jogando Ae caralho, pode avisar que nós tá de volta, falou? Ae DJ Romulo, pra gente derrubou Vamos que vamos, caralho Vai domingo a TV, porra DJ Romulo no PC Aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho Ai no clube da 17 as puta tá demais No 12 do singh as puta tá demais Senta no pai, fica no pai, senta no pai, fica no pai No clube da 17 tem piranha pra caralho Senta no pai, fica no pai, senta no pai, fica no pai No clube da 17 tem piranha pra caralho Tô colito de bico verde, ela quer dar uma bafora Tô colito de bico verde, ela quer dar uma bafora Ela vem sarrando, ela vem jogando Ela vem sarrando, ela vem jogando Ela vem jogando Legenda Adriana Zanotto